Olá criptomaniacos! Essa aqui é uma pedra única. Não existe outra pedra idêntica a essa no mundo. Será que isso torna possível que eu venda essa pedra por milhões de dólares? É isso que promete o mercado de NFT, tokens não fungíveis, onde imagens de pedras como essa chegam a valer milhões de dólares. Será que é possível enriquecer nesse mercado? É sobre isso que vamos falar logo após a vinheta. Todos que forem inscritos no canal da criptomaniacos e apertarem o botão de like estarão concorrendo ao sorteio desta incrível pedra raríssima que eu peguei no meu jardim e que futuramente pode valer milhões. Pelo menos é o que promete esse novo mercado de NFTs. Então aperta o botão de like aí, não esquece. Bom, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre essa onda, esse hype que está acontecendo dos NFTs, que são imagens que você tem na internet como uma imagem comum, um JPEG que você consegue pegar aí no Google de graça. Mas como você tem ali uma comprovação de que aquela imagem te pertence, no caso, que é a imagem original, aquilo te dá um valor nesta imagem. Aquela imagem tem um valor enquanto as outras cópias não teriam. Será que isso faz sentido? Vamos começar aqui entendendo o que vem acontecendo antes de eu dar a minha opinião. Está aí uma matéria da Cointelegraph falando apenas uma pedra virtual. NFT de Iterrock é vendido por 6,7 milhões de reais. Isso foi no dia 25 de agosto agora, bem recente. Um entre os 100 NFTs existentes da série Iterrock é vendido por 7 milhões de reais. Então, o que aconteceu aqui? Alguém criou ali desenho de 100 pedrinhas, são 100 pedrinhas diferentes, e aí vendeu isso no mercado. E é escasso, só existem 100 pedrinhas dessa no mundo. E aparentemente existia demanda para comprar essas imagens de pedra, ao ponto de chegar a 7 milhões de reais. está aqui, isso aqui que a gente está falando. Essas são as pedras. Então, 100 pedrinhas iguais, quer dizer, não são iguais, cada uma tem uma identidade diferente, número zero, número um, número dois, número três, uma cor um pouquinho diferente. E algumas aqui valem 7 milhões, outras valem, sei lá, 1 milhão. As pessoas entenderam que somente por ser escasso isso aqui teria um valor incrível. Será que faz sentido? Bom, e o mercado não parou por aí. Isso foi no dia 25 de agosto, como eu falei para vocês. Já passando aqui para o dia 27 de agosto, dois dias depois, plataforma de NFTs Artblocks bate recorde com venda de NFT por 5,8 milhões de dólares. Isso aqui dá 30 milhões de reais. Então, eram 7 milhões na pedra, agora tem 30 milhões no outro desenho. Qual foi o desenho? Tem aqui? Acho que tem um desenho. Ah, esse desenho aqui, eu não sei o que vocês acham. Me parece um, sei lá, um pato aqui. Não sei o que é isso aqui, mas enfim. Pagaram 30 milhões de reais e, claro, eu posso chegar aqui e fazer um download. Eu faço aqui, copiar a imagem. Pronto, eu tenho a mesma imagem. Mas eu não tenho lá na blockchain garantido que eu sou o dono do original. Mas será que isso vale 30 milhões de reais? E esse mercado parece que não está conquistando somente pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas também estão interessadas, como a gente viu na notícia aqui da Visa comprando um NFT do CryptoPunk por 900 mil reais, quase um milhão de reais em Ethereum. É isso aqui, está vendo? São, assim, sei lá, um desenho aqui de uma pessoa. Acho que minha filha conseguiria fazer esse desenho aqui, mas também sendo vendido por valores absurdos, por milhões de reais dentro da blockchain. Como dá para perceber, essas imagens, essas fotos, elas não têm uma utilidade específica. Existem NFTs que têm, como, por exemplo, um item de um jogo. Então tem um jogo na blockchain, um jogo que você gosta, e aí isso pode ser um NFT. E você revender ali um item de um jogo para um outro jogador, ou passar o seu personagem já avançado naquele jogo para um outro jogador, isso tem alguma utilidade e faz sentido ter algum valor, apesar do risco daquele jogo parar de existir ou parar de fazer sucesso e aquele item perder todo o seu valor. Mas durante um tempo faz sentido que esse item tenha valor porque ele é útil dentro de um jogo. Nesse caso aqui dessas imagens que estão valendo milhões, elas não têm uma utilidade específica. Depende somente de oferta e demanda. Então o que eles fazem? Eles oferecem aqui uma oferta limitada, muito limitada. São somente 100 pedras. São somente sei lá quantos criptopunks. E aí gera essa escassez e você precisa também ter uma demanda. Não adianta você ter uma oferta reduzida e não ter demanda para isso. Como eu falei, eu posso fazer aqui somente esta pedra. Esta pedra não existe outra igual. Mas existe demanda por essa pedra? Não, não existe. Ninguém quer comprar essa pedra. Então não adianta somente você controlar a oferta. Você também precisa de demanda. E será que existe demanda para sempre por esses itens? Esses itens são itens que vão ter demanda a longo prazo? Esse é o questionamento desse efeito. Alguém que paga 30 milhões nesse item hoje, será que vai existir alguém querendo pagar 30 milhões nesse desenho de pedra no futuro? E a minha resposta para isso é não. Pelo menos não pelos motivos que você está pensando aí. Não acho que vai existir demanda por isso. Isso aqui me faz lembrar um outro hype que a gente teve que foi um período de compras coletivas. Vocês lembram disso? A gente tinha o Peixe Urbano, tinha o Groupon, tinham várias plataformas ali onde você podia entrar e conseguir descontos. Você fazia compra coletiva ali, 50 pessoas compravam ao mesmo tempo a ida a um restaurante e conseguiam descontos de 50% num prato. Então você ia lá e comia uma macarronada por 50% do preço. Isso virou uma febre. Essas empresas valeram milhões de dólares também e depois elas quebraram, elas faliram. Então tem notícias sobre isso. Mais de 50 sites de compras coletivas fecharam em 3 meses. Isso foi em 2012. Essa febre começou ali pelos anos 2000 e 2010 e 2012 começou a esfriar. Então como é que começou? A gente tinha aqui 80% do faturamento do mercado concentrado em poucas empresas. Só que com o sucesso desse negócio de compras coletivas, diversas outras empresas começaram a surgir no mercado. Então a escassez que existia nesse negócio foi acabando. Olha que interessante. Você tinha um site de compras coletivas. Então todas as ofertas estavam concentradas dentro desse site e eram poucas ofertas. Então tinha uma limitação ali de restaurantes oferecendo esses descontos e isso atraía o público para dentro dessas plataformas. Então milhões de pessoas faziam cadastro, por exemplo, no Groupon a fim de buscar esses descontos. Então a atração estava baseada na escassez dessas ofertas. Isso que valorizava esse modelo de negócio. Na hora que surgiram 500 plataformas fazendo a mesma coisa e 500 mil restaurantes com o mesmo tipo de promoção, simplesmente esse modelo de negócio deixou de fazer sentido. Não existia mais a escassez. O modelo foi replicado, foi copiado. Então todo restaurante aceitava esse tipo de desconto. Ou seja, não existia desconto. O próprio restaurante podia oferecer o desconto diretamente ou colocar em qualquer plataforma. E aí por que a Groupon vai ter um valor de mercado alto? Não vai ter. Ela é igual a tantas outras plataformas. E o modelo começou a perder valor. E aí na sequência você vê Peixe Urbano e Groupon Brasil anunciam fusão. Ou seja, esse mercado começou a desabar. As empresas começaram a se fundir, reduzindo o tamanho do mercado. E na sequência, fim polêmico do Peixe Urbano, evidencia declínio das compras coletivas. Isso foi esse ano, maio de 2021. O surgimento de marketplace próprio das varejistas coincidiu com o início do declínio desse mercado, que teve um boom nos anos 2000. O que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte. Esse mercado de NFT não tem a escassez que eles pensam ter. Claro que como está começando agora, você tem poucas opções de NFTs, tem poucas plataformas comercializando NFTs e isso gera uma escassez. Mas o que acontece quando outras plataformas forem sendo criadas, não só na Ethereum, como na Solana, como na Cardano, todas elas oferecendo NFTs. Você pode ter pedrinhas dentro da Ethereum, pedrinhas dentro da Cardano, pedrinhas dentro da Solana, vários projetos iguais com imagens parecidas desse tipo de coisa. e o público mesmo. A demanda é limitada. Não tem tantas pessoas buscando por NFTs assim. Agora as pessoas estão se dividindo em várias plataformas, em vários projetos de NFTs. O que vai acontecer? O valor que é pago hoje não vai ser mais o mesmo, porque existe muito mais oferta. Não existe escassez nesse mercado. O risco é muito alto de você entrar achando que vai ganhar muita grana para estar comprando uma imagem qualquer na internet que é um NFT. E lá na frente você não vai encontrar demanda por isso. E a oferta de NFTs vai ser milhares de vezes maiores do que é atualmente. Isso que eu estou falando não é um risco somente para quem está investido em NFT, como também é um risco para quem está investido em plataformas que estão se valorizando devido ao NFT, como por exemplo a Solana. Solana salta mais de 200% em agosto e se torna a oitava maior criptomoeda do mundo. O que explica o otimismo? Claro que existem diversos fatores. A Solana é uma concorrente da Ethereum e também da Cardano. Existem várias concorrentes para a Ethereum porque a gente sabe que é uma rede que teve vários problemas e continua apresentando problemas atualmente de escalabilidade, de segurança. Então as rivais tentam crescer no mercado. A Cardano ocupou a terceira colocação do mercado, logo atrás da Ethereum. A Solana já está na oitava colocação. Mas o que está levando ela a essa supervalorização que eles falam aqui de 6.000% em 2021? Absurdo, né? Entre os fatores que a InfoMoney traz tem um aqui muito interessante com o que eu estou falando. O que explica a alta da Solana? A Solana tem se posicionado muito bem para atrair a febre dos tokens não fugíveis, NFTs. Há cerca de duas semanas a rede entrou para esse mundo lançando a coleção Degenerate Ape Academy, que conta com 10 mil imagens exclusivas de macacos em desenho. Todas as obras foram vendidas em 10 minutos. Putz, 10 mil desenhos de macacos vendidos em 10 minutos. O movimento, por si só, já fez a cotação do token Sol disparar, já que era preciso adquirir o ativo para dar lances nas NFTs. Mas se isso poderia se mostrar uma alta provisória, a correção ainda não veio e parece estar se sustentando. Prestem atenção nessa parte. A cotação do token Sol, ou seja, da Solana, disparou porque as pessoas que queriam comprar NFTs precisavam adquirir o token. Então existe uma ligação direta entre a alta da Solana e o mercado de NFTs. O que acontece no caso desse mercado afundar? A tendência é que o token da Solana também afunde. E quem comprou Solana devido a esse hype, essa subida de preço da Solana, pode acabar se dando mal. Então olha como todo o mercado está conectado, como o risco num hype específico acaba influenciando todo o mercado, como aconteceu lá em 2017, que eu estava presente. A gente teve um hype chamado ICO ou ICO, que é Initial Coin Offering. Era uma forma de você captar dinheiro para projetos lançando o seu ICO. Você chegava no mercado e falava, olha, para financiar esse projeto legal aqui que pode se valorizar no futuro, você compra aqui o nosso token. E aí você vendia e muitos deles eram golpes inclusive, muita gente perdeu dinheiro. Mas o que aconteceu quando esse hype esfriou? O mercado inteiro afundou em 2018. Então é um risco para o mercado atualmente esse hype de NFTs que pode levar à queda de várias altcoins e até mesmo do mercado de criptomoedas como um todo. Mas aí você pode estar me questionando. Guilherme, você está falando que não existe escassez nos NFTs porque você pode fazer cópias desses NFTs e vendê-los. Então a oferta fica ilimitada. Mas eu não posso usar esse argumento também para o Bitcoin? Em teoria, o Bitcoin é escasso. Ele tem somente 21 milhões de unidades. Mas você não pode criar uma cópia praticamente sem custo do Bitcoin? Vai lá na rede, copia o código do Bitcoin e faz uma cópia do Bitcoin gerando um fork. E aí não são mais somente 21 milhões de unidades, correto? Você vai ter 21 milhões de unidades mais 21 milhões de unidades dessa cópia do Bitcoin, digamos, chamada Bitcoin Cash. Então o Bitcoin também não é escasso, certo? Esse argumento não é novo. Ele parece fazer muito sentido à primeira vista. E eu vou apresentar aqui alguns motivos que fazem com que ele não se aplique ao Bitcoin. Primeiro ponto. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda. Ou melhor falando, a primeira criptomoeda a dar certo. E isso sempre terá valor. Provavelmente o primeiro NFT criado na história também sempre terá valor. Porque será um item de colecionador. Seja lá o que for, a primeira coisa criada de um mercado que teve sucesso sempre será valorizado. Ah, o primeiro carro da humanidade. Pô, vai ter um valor imenso. O primeiro avião criado. Vai ter um valor imenso. O primeiro computador criado. Gigante o valor. Mesma coisa aqui. O primeiro NFT vai ter um valor de colecionável. E o Bitcoin também, somente por ser a primeira criptomoeda, também tem um valor. Mesmo se não tivesse utilidade. Mas o Bitcoin tem uma utilidade. E o valor do Bitcoin está ligado ao tamanho e segurança da sua rede. A sua enorme base de usuários. E toda a infraestrutura que foi criada até esse momento para atender a esses usuários. Uma cópia do Bitcoin não nasce com nada disso. Então quando faz um fork do Bitcoin e nasce um Bitcoin Cash, um Bitcoin Satoshi Vision, um Bitcoin Gold, um Bitcoin Diamond, eles começam do zero. Eles não têm uma rede criada. Eles não têm uma rede grande, uma rede segura. Eles não têm infraestrutura. Eles não estão dentro de todas as corretoras. Eles não possuem mineradores. E portanto sua rede está completamente vulnerável a ataques como por exemplo de 51%. Onde uma pessoa só com muito poder computacional consegue ter mais poder computacional do que 50% da rede. É o ataque de 51%. E aí ela altera as transações nos blocos. Ela acaba com aquela criptomoeda. Enfim, notem como não é a mesma coisa. O valor do Bitcoin está justamente no tamanho da rede e da segurança da rede que foi construída até esse momento. E isso não é uma opinião minha. Isso é um fato. A gente verificou em 2017 a criação de centenas de cópias do Bitcoin como as que eu citei nesse vídeo. E o que aconteceu com o Bitcoin? Nada. Essas moedinhas nasceram e afundaram na sequência porque não conseguiram ter sucesso. O valor do Bitcoin não está em tecnologia superior. Ah, o Bitcoin Cash é mais rápido, ele é mais barato. Não interessa. Não é isso que importa. O que importa é a rede do Bitcoin. E o mais interessante disso é que esse valor do Bitcoin está conectado justamente à inflexibilidade dele de mudar o que ele é. Então, enquanto diversas altcoins nascem com aquela teoria de não, essa aqui é mais rápida do que a outra, então a Ethereum é lenta e vai nascer a Cardano, aí depois, não, a Cardano é ruim, vamos com a Solana e tal, elas vão mudando e isso vai destruindo o próprio valor delas porque uma próxima cópia sempre vai ser melhor do que a anterior. Já o Bitcoin não. O Bitcoin é inflexível. Ele tem regras rígidas e a credibilidade do Bitcoin como moeda está justamente no fato dele não ficar mudando o tempo todo. A função dele é garantir a sua segurança. Você confia no Bitcoin como um dinheiro escasso e que não sofre ataques externos. O mesmo não se aplica às outras altcoins que não estão disputando em ser o melhor dinheiro e sim em ser a melhor tecnologia. A cada semana vai vir uma cópia melhor tecnologicamente. Outro ponto interessante é que as cópias, no caso do Bitcoin, elas aumentam o valor do Bitcoin porque provam a cada vez mais a segurança do Bitcoin como moeda, a força do Bitcoin como moeda. Então, por exemplo, tem um fork e nasce o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash é o novo Bitcoin, é superior ao Bitcoin. Começa uma batalha, algumas pessoas que estavam no Bitcoin começam a migrar para o Bitcoin Cash, fica durante algum tempo essa disputa no ar e o que acontece? Essa nova cópia, como eu já expliquei para vocês, ela vai morrer. E isso prova para o mercado que o Bitcoin realmente é insuperável. Ele realmente é a moeda digital. E o que acontece com o preço do Bitcoin? Quando terminar essa batalha, ele vai estar acima do que estava antes. Vai estar valorizado com relação ao que aconteceu antes do nascimento dessa cópia. Isso também desincentiva a criação de novas cópias. Então, em 2017, nós tivemos dezenas de hard forks, dezenas de cópias do Bitcoin. Como eu falei, Bitcoin Cash, BSV, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Quantas cópias nós tivemos em 2021? Eu não sei de nenhuma. Por quê? Porque já perceberam que não tem como fazer uma cópia superior ao Bitcoin. Isso valoriza o Bitcoin, mostra a força do Bitcoin, mostra a segurança do Bitcoin. E aí sim você fala, vou deixar meu dinheiro no Bitcoin. Porque ele já se provou superior a possíveis cópias. E se tudo isso não te convenceu, existe uma última barreira para as criptomoedas. Que é um possível ataque do Estado. E se o Estado proibir minha criptomoeda? E se o Estado quiser atacar essa criptomoeda? E está aí o valor, a última barreira do Bitcoin. O Bitcoin foi criado por um anônimo. Satoshi Nakamoto é um codinome para uma pessoa que ninguém sabe quem é. E isso gera uma proteção extra para o Bitcoin. Não existe forma de um político ou do Estado ameaçar essa pessoa. Satoshi Nakamoto, ou você acaba com essa rede, ou você fala mal dessa rede, ou a gente te mata, te prende, te multa. Isso não acontece com o Bitcoin. Mas pode acontecer com qualquer outra criptomoeda que foi criada após isso, porque aí ela passou por monitoramento estatal. Todo mundo sabe que o Vitalik Buterin, por exemplo, é o fundador da Ethereum, assim como tem fundador de todas as outras criptomoedas. E isso é uma vulnerabilidade. Como eu falei, essas cópias do Bitcoin, como por exemplo o Bitcoin Cash, não compartilham da mesma rede, da mesma infraestrutura que foi criada pelo Bitcoin. Então vamos fazer uma comparação. É como se você tivesse um carro e toda a infraestrutura de carros que a gente tem hoje. Ruas, avenidas, postos de gasolina, concessionárias para compra e venda de carros. Tudo certinho, tudo funcionando. Aí você vem genialmente e cria um carro. Mas esse seu carro que é uma cópia do carro atual, ele não pode usar a mesma infraestrutura. Você não pode andar nas mesmas ruas e avenidas. Você não pode utilizar os mesmos postos de combustível. Você não pode comprar e vender esse carro nas mesmas concessionárias. Você vai ter que construir toda essa infraestrutura do zero. Será que você vai ter sucesso nesse mercado? Por melhor que seja esse carro tecnologicamente, então você fala, não, esse meu carro aqui é superior tecnologicamente. Tá, mas onde é que eu vou andar com esse carro? A gente não tem rua ainda. A gente não tem avenida, não tem posto de gasolina. A gente vai criar tudo do zero. Pô, mas aí não serve. Eu não posso ir no trabalho. Eu não posso passear com a minha família. Eu vou ter que esperar você construir tudo isso para poder usar? É, tem que esperar. Não, então prefiro continuar com esse aqui mesmo. Esse aqui é mais lento, tem menos tecnologia, mas ele me atende muito melhor. Ele é muito mais seguro para mim e para minha família do que comprar um carro que eu não consigo utilizar em lugar nenhum. Esse carro, essa cópia que eu estou falando para vocês, é o Bitcoin Cash, é o Bitcoin SV, é o Bitcoin Gold, é o Bitcoin Diamond. São cópias que podem ter até mais tecnologia, mas que não tem uma rede, não tem infraestrutura e, portanto, não tem usuários. Não servem para nada. E a tendência é que o valor no longo prazo vire zero. E o mesmo se aplica a todos aqueles NFTs que não foram as primeiras coleções. A primeira coleção tem aquele lado de colecionador, aquele valor de colecionável, como eu falei para vocês. Todos os outros podem ser copiados, podem ser multiplicados por aí, aumentando a oferta e, portanto, a tendência no longo prazo é que valham zero ou muito pouco. Mas será que existe algo que traz um valor real para esses NFTs? Sim, existe. Aqui está o ponto. Eles são utilizados hoje para alguma coisa que tem valor, que, no caso, é você escapar da fiscalização estatal com algo que o Estado, obviamente, vai chamar de criminoso. Então, lavagem de dinheiro, por exemplo. Como essa matéria fala aqui. NFTs são usados pela elite para lavar dinheiro, afirma veterano. Os tokens não fugíveis, ou NFTs, chamaram atenção em 2021. Mais precisamente, os NFTs captaram a atenção do público leigo pelos seus altos preços de venda. Nesse cenário, muitos investidores resolveram tentar a sorte, comprando NFTs, na esperança de que um deles seja vendido por um preço alto. Contudo, segundo o controverso na lista conhecida como Mr. Rail, as chances são baixas. Para ele, por trás do cenário composto por ricaços entediados gastando dinheiro, existe um esquema de lavagem de dinheiro sinistro. E ele dá um exemplo aqui de como isso funcionaria. Como lavar dinheiro com NFT. Em um cenário hipotético envolvendo uma pessoa chamada Mark. Mark criou uma criptomoeda para dar golpe em seus investidores, chamada Titan Coin. O criador da Titan Coin mantém a maior parte das reservas da criptomoeda e, após promovê-la e criar um aumento no preço, vende suas reservas no mercado. O preço despenca e investidores são lesados. Entretanto, Mark sai rico do esquema. Mas, o dinheiro adquirido não pode entrar na malha bancária ou levantará muitas suspeitas. Segundo o Mr. Rail, é nesse ponto que entram os NFTs, legitimando o dinheiro conquistado por meio de um esquema. Nesse caso, Mark compra uma imagem com dinheiro limpo e vende como um token não fungível. Então, com a conta que possui o dinheiro sujo, ele compra o NFT. Agora, Mark pode declarar o dinheiro como o lucro de um NFT vendido sem nem ao menos levantar suspeitas. E aqui, ele fala também sobre esse Cat Graffan, que é membro do Departamento de Arte e Design da Universidade de Lassell. Graffan afirma que obras de arte físicas já são historicamente usadas para lavagem de dinheiro e que os NFTs têm servido ao mesmo propósito. Então, esse mercado de arte, quando você vê aqueles quadros todos malucos lá, passou uma tinta no meio do quadro e ele foi vendido por 50 milhões de libras. É claro que existe outro interesse por trás disso, que é justamente lavagem de dinheiro. É evitar ali que o Estado abocane parte do dinheiro que alguém ganhou, seja por meios lícitos ou por meios ilícitos. Mas, no mercado de arte tradicional, é possível fazer conexões. Agora, quando você não sabe quem está comprando e quem está vendendo, que é o que ocorre com as criptomoedas, isso fica muito melhor. Então, imagine, por exemplo, que eu declare que eu comprei essa pedra aqui por 5 reais. 5 reais essa pedra. E depois eu falo que eu vendi essa pedra para uma outra pessoa por 10 milhões de reais. Pronto, eu acabo de justificar uma entrada de quase 10 milhões de reais na minha conta bancária. Foi fruto dessa venda que eu fiz de uma arte. E é isso que funciona com NFT. Com a vantagem de que eu estou vendendo para mim mesmo. Então, eu comprei essa pedra, eu vendo para mim mesmo. Só que ninguém sabe disso porque a gente tem a privacidade, o anonimato garantido no caso das criptomoedas, da blockchain. Então, a gente só sabe que teve uma transação nesse valor. Mas ninguém percebe que fui eu vendendo para mim mesmo. Isso pode ser muito bom para a pessoa que está fazendo isso. Ela está vendendo dela para ela mesmo e, com isso, complicando a fiscalização do Estado. Mas é péssimo para você aí que estava querendo entrar nesse mercado de NFT. Você falou, pô, eu vou comprar esse NFT, esse card aqui, que vai valer muito no futuro. Alguém vai querer pagar 10 milhões nesse card. Não. Porque o interesse da pessoa que está fazendo isso é ela comprar e ela vender para ela mesma. E não ela comprar caro de você. É por isso que não faz nenhum sentido. Não vai existir demanda para comprar foto de pedra no futuro por 10 milhões de reais. Mesmo se elas forem super escassas como essa pedra que eu tenho aqui. O único valor que eu vejo no NFT é justamente utilizá-lo para dificultar fiscalização do Estado. O governo quer abocanhar um dinheiro que você ganhou por meios lícitos ou ilícitos? Nesse caso aqui, assim como a arte tradicional funciona atualmente, você consegue despistar o governo. Mas, claro, você pode discordar e, nesse caso, eu estou colocando o meu NFT à venda aqui para você. Então, se você não concorda com o que está sendo falado nesse vídeo, não tem problema. Eu vou fazer um NFT único, raríssimo, de somente uma pedra e vendê-lo pela bagatela de 50 mil reais. E pode ser seu, hein? Então, se tiver interessado, coloque aqui embaixo nos comentários. Ah, que bela é a Criptomaniacos Rock. Enfim, por hoje é isso. Coloquem seus comentários aqui embaixo. Vamos debater sobre o assunto e eu espero vocês no próximo vídeo. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Faça muito mais com seus ativos digitais. Conta a poupança de Bitcoin com retorno de até 6,5% ao ano. Acesse a Ledin.